Olá, meu nome é Grazi Doutor e hoje eu vou falar de meias. O que as meias podem ajudar as mulheres a chegar lá em um momento de relações. Pra descobrir, fica até o final desse vídeo. Deixa o like aí pra gente também, pra esse vídeo continuar crescendo e chegando pra mais pessoas. Porque são truques simples como esse, gente, que talvez pode mudar o relacionamento, assim, dar aquela aquecida de vez. Vamos lá. Você sabia que usar meias durante a relação pode aumentar em 60% a tua chance de chegar lá e concluir uma relação totalmente satisfatória? Por quê? Porque as meias aquecem os pés. Mas qual que é o fundamento disso? Porque a ansiedade, o nervosismo dificulta. É o inimigo do prazer. Os dois não se alinham em momento nenhum durante a relação. Então, quando você coloca a meia, o teu pezinho já vai ficar aquecido. E ele vai já mandar aquela informação para o cérebro. De conforto e relaxamento. Por quê? Porque quando você coloca uma meia, você está ali aquecendo os seus pés. Você está confortável. Você está tranquilo. Aí, isso, essa informação, o cérebro já recebe. E automaticamente, e recebe diretamente no nervo que trata da ansiedade. E diretamente, automaticamente, ele já despensa essa informação para todo o corpo. E o corpo relaxa. Então, quando a gente coloca uma meia, sempre é em situações de tranquilidade. É para dormir. É para assistir um filme. É para ficar ali de conchinha. É para ficar ali aquecido debaixo do cobertor. Ou, às vezes, você fica no conforto da sua casa mesmo, andando de meia. Numa situação mais confortável. Então, é isso. Automaticamente, a meia vai passar essa informação para o cérebro. Mas, ela não passa, né? Porque o cérebro viu que você colocou a meia. Não é isso. É porque você colocando a meia, o seu pé já começa a aquecer. O fluxo sanguíneo já vai ter que ser mandado com mais frequência para os seus pés. E isso, o cérebro já recebe a informação. E ajuda muito, viu, gente? Não é mito. Não é mentira. É comprovado, cientificamente, que esse método funciona. Talvez não é bonito. Talvez não é sexy. Mas, para um caso necessário, quando a sua relação já está ali, faltando alguma coisa, você tem que optar por tentar resolver a situação, né? Então, você pode fazer uma brincadeira. Brincar de babá. Ou fazer um amor assistindo um filme na Netflix, sempre de meia. Porque aí você consegue introduzir a meia, né? Sem que seja, tem que a pessoa pense assim, mas ela está toda vestida sexy de meia. Não precisa. Aí você volta ali e põe uma fantasiazinha de babá, de menininha, né? Você faz as brincadeiras para poder complementar e acrescentar a meia sem que fique muito infantil ou desleixo, enfim. Mas essa dica é importante, viu? Repasse esse vídeo para demais mulheres saberem disso. Agora se inscreve no canal e até o próximo vídeo.